Areias e pedras Um grande é norte, estrela dos marcos Coqueiral, nas falhas a luz de uma lua O farol, mãe Luísa, uma luz que é tão suave Ponta é uma negra que aponta a visão de um quadro Passeio costeiro é serpente de dunas e mares O luau arrasta uma festa marinha Outro sol, botem de aito em mim Sem redinha E o sol tá pra aqui como a lua nasceu Pra São Jorge O céu vai se abrir quando o azul descobriu o avião Barco no mar, sobre ali, horizonte da terra Bom fim a lago, extremóis, água pura na mão Praia de todos, ponta do calcanhar Uma esquina, uma fronteira no mar Praia de todos, ponta do calcanhar Uma esquina, uma fronteira no mar Lareias e pedras se encaixam na praia doconte O rio é tão grande, é norte estrela dos magos Queira algumas falhas a luz de uma lua O farol, mãe Luísa, é uma luz que é tão sua A ponta é uma negra que aponta a visão de um quadro Passeio, costeiras, serpentes, dunas e mares O lual, arrasta uma festa marinha O sol, bote em dia e de mim, sem redear E o sol tá pra aqui como a lua nasceu, pra São Jorge O céu vai se abrir quando o azul descobriu a minha Um barco no mar, sobre a linha horizonte da terra Bom fio, a lago, o extremo, a água pura na nu Baia de touros, ponta do calcanhar Uma esquina, uma fronteira no mar Baia de touros, ponta do calcanhar Uma esquina, uma fronteira no mar Uma esquina, uma esquina no mar Uma peleia no mar Uma esquina no mar